Chegamos ao nosso último vídeo dos quatro vídeos com a paleta Prisma, essa belezura de Eudora. E como a grande maioria sabe, tô dividindo essas inspirações de maquiagem nas estações da coloração pessoal. Hoje é dia do temido, por mim, que sou primavera, do temido verão. Eu acho que talvez seja a maquiagem que menos vai combinar comigo, mas eu vou fazer de qualquer jeito pra te dar inspiração, meu amor. E caso tu não saiba a tua cartela, ou caso tu saiba e não esteja nem aí pra ela, meu amor, esse vídeo é pra te dar inspirações com a paleta que é super colorida, né? Vocês estão vendo aí o swatch delas, é uma paleta super colorida que tem pra todos os gostos, tem pra quem gosta de opaco, pra quem gosta de duochrome, pra quem gosta de cintilante, pra quem gosta de brilhos delicadinhos. É uma paleta muito versátil, muito multifuncional, e eu tô adorando essa nossa semana aí de inspirações com ela. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese, e pra essa inspiração de verão de hoje, dei um Google no verão suave, e foram esses os produtos que apareceram, enfim. Nós já temos três vídeos de inspiração, já fiz pras meninas de outono, meninas e meninos, né? Pra todo mundo. Pro pessoal, pra galera de outono, do inverno, da primavera, e hoje é dia de verão. Obviamente, gente, eu não entendo tanto assim de cartela, né? De coloração pessoal e tal, mas como vocês me pedem muito esse tipo de conteúdo, então tô trazendo durante essa semana. E nessa mesma pegada, eu tenho outros vídeos, que daí foi feito um vídeo só pra várias inspirações de cada paleta. Tem uma playlist aqui no canal também, então te convido a conhecer, porque vai é que tu esteja precisando de inspirações, né? Então a gente tem várias, várias, várias mesmo. Aí. Base corretivo, pó, bruma, gelzinho de sobrancelha, hidratação no lábio, já tudo aconteceu aqui. Porque eu quero focar mesmo é na cor, nos produtos que a gente vai utilizar pra colorir esse rostinho e esse zoinho. Então eu vou fazer meu contorninho com Contour Stick, na cor Toasted, de Marisade. É um tom que eu acho neutro, tá? Não acho nem tão quente, nem tão frio. Eu acho ele neutro. Ele vai, talvez, um pouquinho pro ladinho do quente, mas eu acho que vai casar super nessa nossa inspiração. Tô aplicando aqui nos lugares do rosto que eu quero dar uma diminuída, né? Porque é pra isso que o contorno serve. Vou de blush da Detone, na cor Soft Brown. É o blush que eu acho que tem que ter. Esse tom aqui, embora não tenha nada a ver com minha cartela, eu acho ele muito lindo. Eu uso demais, eu uso sempre, eu acho chique, elegante. E pra te ver que a gente não precisa ficar preso na cartela, né? A gente faz ali a análise de coloração pessoal pra saber realmente o que vai ficar melhor, enfim. Mas somos livres, né? Pra escolher. Olha que cor bonita. Eu amo, eu amo! Vou selar esse blush com esse iluminador, que foi edição limitada. Mas eu acho que a cor casa muito, que é o BT Melrose, de Bruna Tavares. Esses dias gravei um vídeo com ele e aí me apeguei novamente. Gente, então eu vou selar aqui, porque ele tem essa nuance bem rosadinha, que eu acho que casa. E sobre as estações, gente, eu tô fazendo uma inspiração pra cada, né? Mas a gente tem os subtemas, digamos assim, porque a gente tem, por exemplo, verão. Tem verão claro, tem verão puro, sabe? Tem várias denominações. E se vocês quiserem que eu continue com esse tipo de inspiração, vocês deixem aqui nos comentários. Já aproveita e te inscreve, já deixa meu like, não esquece do meu pacote. E aí, nas próximas vezes que eu for fazer, assim, essas inspirações com paleta, eu posso dividir também e usar outras subcategorias diferentes das que eu usei até então nessa semana. Fechou? Vou usar o iluminador da Visela, o Star Glow. Agora como iluminador mesmo, porque antes o iluminador era um blush, né? Um topping de blush. Como ele tem esse fundinho rosado, eu acho que casa também com essa proposta. Temos uma pele, quer dizer, não temos ainda, né? Preciso de bruma. Vou usar a Aqua Fix da Biang. Pra devolver um pouco mais de viço pra esse rosto, que já foi selado. Vou fazer um combo nos lábios antes da gente ir pro zoinho. Vou começar com o batom Jujuba da Fashion Mimi. Esse tom de rosa. Ai, combinou super com o meu vestido, né? Sim, gente, estou de vestido. Tu vê só um nadinha da parte de cima, mas é o meu vestido. Esse tom de rosa, por ele ser bem vibrante, eu acho até que super combina comigo. Mas o negócio da cartela de verão, principalmente esse verão que a gente tá trabalhando, são tons mais desmaiados, né? Então eu vou colocar um tom um pouco mais acinzentado por cima desse aqui no meu lábio, pra gente tentar chegar perto disso. Então eu vou com o batom Flávia da Bruna Tavares, pra derrubar esse rosa. Dá uma misturinha, né? Ó, consegue ver como ele dá uma desmaiada na cor? Pronto, agora eu acho que já tem mais a ver com esse contexto. Eu vou esperar secar e depois eu vou vir com um gloss ainda. Mas vamos adiantando o nosso olhinho. Da mesma forma que fiz nos outros vídeos, vou deixar a paleta aqui em cima, e demarcando a cor que eu vou utilizar pra facilitar a tua reprodução aí em casa. Vou começar com o Nude Pecan, e vou vir aqui, ó, por cima do meu côncavo. Acima, né? Do meu côncavo, pra ele dar aquela diminuída que eu gosto. Note que esse tom é bem frio, né? É um marrom acinzentado, que é uma característica presente nessa cartela. Vou dar uma puxadinha aqui, ó, pra fora. Além de eu diminuir o gordinho do meu olho, eu tô deixando ele mais horizontal, né? Tô aumentando ele no sentido horizontal. Aí fui, voltei, fiz algumas coisas, mudei algumas coisas. Fiz um olhinho aqui, ficou até mais colorido do que eu gostaria, mas ele tá bem com essas informações de verão. Tirei meu batom e coloquei só o batom da Bruna Tavares, o Flávia, porque tava muito aceso e o negócio tá todo mais desmaiado. Vou aplicar o Gloss agora, que na verdade é o Lip Oil da Petrize, na cor Fruta Cor, gente, não tô falando errado, tá? O nome dele é Fruta Cor mesmo. Ele tem um orelhinho azulado também, que vai casar com o brilhinho do olho. Esse tom de Gloss aqui, ele esfria mais ainda as cores, porque ele tem um brilho azulado. E eu não sou eu só não usar Gloss, né? Então, é sobre isso. Agora, a meu ver, as cores estão casando melhor. Bora então finalizar esse olho, né? Comecei aqui com esse afundamento de pálpebra. Vou vir com a cor Nude, que é bem o tom da minha pálpebra mesmo, mas pra deixar ela selada e limpinha. E aí consigo dar uma recortada aqui também, ó, no côncavo, pra dar uma limpeza nesse traço. Como tu sabe, eu não sou muito fã de fazer recorte muito duro, sabe? Eu acho que a gente pode adaptar as técnicas que a gente gosta pra vida real. Então, uma maquiagem assim, com essa técnica, ela vai transitar bem até pro trabalho. Claro que tu não vai colocar, provavelmente, um delineador colorido, verde, com uma sombra azulada, com um rosa, né? Talvez sim, talvez não, enfim. Mas o que eu tô querendo dizer é que, quando a gente faz uma maquiagem menos marcada, ela é mais usável, né? Vou misturar o Vanilla com o Rosé pra fazer meu pontinho de luz. Olha que interessante que fica essa cor, gostei! E com o dedinho na cor Prisma Opala, tu viu que eu gostei dessa cor, né? Que eu também já usei ela em outra inspiração. Mas é muito interessante, ele é um branco, mas ele reflete azulado. Então, tô aplicando aqui por cima. Vou delinear o olho com o verde realce, da Quentes Berenice. Um verde lindo. Eu sou alucinada nesse delineador, eu acho ele belíssimo mesmo. Eu não fiz ele longo, ó. Fiz um delineador pequeno, sim, mas é grossinho na ponta. Ó, tá vendo? Bem grossinho. Faço em todo o olho e vou afinando conforme eu chego aqui no início. Máscara de cílios Big Lash, de Bruna Tavares. Deixar o cílio bem grandão mesmo. E hoje eu não quero postiço, eu já tô achando essa maquiagem bem cheia de informações, pra gente colocar mais um postiço ainda. Ainda temos a parte de baixo. Como eu quero usar uma sombra que eu já percebi que é bem fininha, eu tenho medo de não pigmentar, vou dar uma ajuda pra ela. E vou vir com o BT Velvet Tea Rose, porque aqui abaixo tá bem selado, né? Então eu preciso de um molhadinho pra poder a próxima sombra pigmentar bem. Apliquei. Agora eu venho esfumando. Ele ainda tá líquido. Então tem que cuidar pra não entrar aqui no olho. Principalmente porque eu vou utilizar também aqui pra pintar a linha d'água. Então tem que ir com bastante cuidadinho. Agora sim, com a cor Prisma Magenta, eu vou selar esse Velvet. Porque esse tom também tem um fundo rosado com brilhinhos, com reflexos azuis. E eu acho que casa super bem com o batom, com o blush, com todo o contexto da maquiagem. Máscara de cílios nos inferiores. E temos a nossa inspiração de verão, gente. Me contem aí o que vocês acham, o que vocês acharam dessa minha série aí de vídeos. Se eu continuo fazendo dessa forma. Peço perdão se eu tiver passado alguma cor diferente do correto. As consultoras de plantão aí não me xinguem nos comentários. Minha ideia foi te ajudar, meu intuito foi te ajudar. Mas é óbvio que o ideal é que tu faça uma coloração pessoal com a profissional. Se tu quer mesmo saber a tua cartela, quais cores de roupa vão te valorizar, quais cores de maquiagem, de cabelo, enfim. Essa análise ela é bem ampla, bem complexa e bem completa. E eu gostei muito de ter feito a minha. Nesse vídeo eu acho que eu não te falei que eu sou uma primavera brilhante. Ou falei lá no início, já não sei mais. E por isso eu tava com muito medo dessa maquiagem. Porque eu sei que são tons que na teoria não me valorizam. Mas tu sabe que eu me achei bem bonitinha também? Então me comenta aqui se tu achou que ornou ou não. Te inscreve no canal, deixa o like. Não esquece. Aprecio o esforço da tua blogueira preferida. Ou não preferida, o meu esforço. Enfim, tu entendeu? Deixa o like, te inscreve. Manda esse vídeo pras amigas que tu sabe que são dessa cartela. Minha mãe é dessa cartela. Pra vocês verem, né? Somos mãe e filha, nossa cartela é completamente diferente. Amanhã tem mais. Tem vídeo da collab das amigas. Então não me abandona. Ativa o sininho pra não perder nada. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.